O técnico do Remo Paulo Bonamigo está preocupado com o setor do meio-campo do Remo. Técnico Azulino não vai mais poder contar com Felipe Gedois uma grande referência da posição para o restante do campeonato e ainda não está certo da volta de Eric Flores. Felipe Gedois sentiu mais uma lesão e está fora do campeonato. Além dele, Eric Flores ainda não está inteiro para atuar. O meio-campo é um setor da equilíbrio para o time. Não poderemos contar com duas peças fundamentais na amação. Para se classificar a próxima fase do Parazão com tranquilidade e sem depender de outras equipes o Leão necessita de apenas um empate com o Águia de Marabá. Deixe seu like e se inscreva para que esse vídeo alcance cada vez mais Azulino.